E tem problema chamar nome do Espírito Santo? Não tem problema, não tem problema, porque é sobre a autoridade, é sobre o poder, é sobre essa emanação, é isso aí, é sobre a autoridade, como os exemplos que eu te falei. Amalá e João, capítulo 14, diz ele, pronome pessoal, ele, ele vos ensinará. Gente, se ele, você usa até para animal. O meu cachorro chegou aí, olha o cachorro aí, olha ele aí, olha ele aí. O cachorro virou uma pessoa. Então, esse pronome é utilizado até para animal, você está apontando para algo que se movimenta, você está dizendo, ele, ela, gato, olha a gatinha aí, chegou agora, olha ela aí. Está lá, miando. Você está usando. Até porque o Espírito, ele provém de um ser pessoal. Por exemplo, Paulo fala lá em 1 Coríntios, quando eu oro, o meu Espírito ora bem. Então, o meu Espírito, ele não é um ser pessoal, ele é um ser pessoal. Mas não é fora de mim, é dentro de mim. Ele está dentro de mim. É a mesma coisa o Espírito de Deus. Então, quando você está falando com Deus, ele usa do seu Espírito, você está sendo ensinado por ele próprio. Então, ele não tem nada de mais, não tem nada de mais mesmo. O que a gente não pode confundir é com a pregação da Cílima de Jeová. Cílima de Jeová coloca o Espírito como se fosse algo totalmente, 100% inanimado. E não é 100% inanimado. É como se fosse algo como eles colocam na Bíblia, é força ativa. É só uma força ativa. E não é só uma força ativa. Apesar de ser poder, apesar de ser unção, apesar de ser tudo isso, é o Espírito de Deus. Continua sendo o Espírito de Deus. É. É sim. E a dinâmica desse Espírito trabalha conosco como sendo a própria pessoa de Jesus. Por isso que ele é todo personificado. Todo personificado. Ele tem atributos de fala, tem atributos de sentimentos. Por quê? Porque ele expressa 100% o que Jesus quer. E Jesus usa desse Espírito dele, que vem dele, para poder fazer o que ele quer. Então, não tem erro. Você chegar, igual Jesus falou, disse ele. Não tem erro nenhum. Porque quando você estudou o Espírito só, olhando para Deus, é um papo. É um papo. Mas quando você estudou o Espírito olhando para Deus, olhando para o diabo, que o diabo também tem Espírito. Você sabia disso? Demônio tem Espírito. Demônio tem Espírito. Não é só Deus que tem Espírito. Acontece que o Espírito de Deus é santo. Mas demônio tem Espírito. Satanás tem Espírito. Anjo tem Espírito. Eu tenho Espírito. Todo ser humano tem Espírito. Todo ser pessoal possui Espírito. E aí você vai conseguir entender essa dinâmica da personificação. Por que ele é personificado? Já viu Espíritos enganadores? Como é que Satanás usa do Espírito para enganar? É Espírito. Pneuma. Pneuma. Está lá enganando. Está lá enganando. Então o Espírito engana. O Espírito nos convence da verdade. Mas o Espírito do demônio engana. Ou você acha que é todo mundo que é possuído pelo demônio? Não é. Então existem pessoas que são possuídas. E existem pessoas que ouvem, são influenciadas por esses Espíritos demoníacos. O demônio vai lá e envia do Espírito dele. Para poder enganar. E tem base bíblica para isso. Então essa questão não é só Deus. A Deus e o Espírito. Não. O mundo espiritual é regido desta forma. O meio pelo qual as pessoas usam os seres celestiais e demoníacos para poder trabalhar é por meio do seu próprio Espírito. Tanto é que Satanás, quando envia o anticristo, o anticristo, ele não vem endemoniado de Satanás. Mas ele vem com todo o poder de Satanás. Vai ver o que é poder lá no grego. Vai ver o que é poder lá no grego. Então o anticristo, ele vem tomado de poder satânico. Quem foi que encheu ele? Como é que Satanás encheu o coração de Anani e Safira? Ele enviou do Espírito dele. E aí esse Espírito convenceu Anani e Safira a enganar. E eles mentiram. Por quê? Porque foram levados a mentir pelo Espírito enviado de Satanás. Satanás encheu o coração deles ali. Então, esse atributo de que Deus usa o Espírito e ele tem personificação, não é só de Deus. Satanás também tem Espírito. E ele usa esse Espírito para fazer basicamente a mesma coisa que Deus, só que o inverso. Deus usa para o bem, ele usa para o mal. Deus usa para a verdade, ele usa para o engano. Deus usa para a cura e ele usa para sinais e prodígios de mentira. O poder que nós temos para curar, para sarar, para fazer tudo isso, é o poder que vem do alto. É o Espírito de Deus. E o falso profeta que vai vir com milagres, com sinais e prodígios de mentira? Vai vir através de quem? Quem deu esse poder para ele? É o Satanás. Então, olha que interessante esse embate. Então, você vê que o Espírito, eles são emanações que fluem do seu portador. Ora é Deus, ora é o diabo, ora é o demônio. E amanhã será eu. Porque nós seremos Espíritos vivificantes. Nós vamos influenciar. E vamos influenciar quem? Quem não tem o Espírito? As nações. As nações que nós vamos reger, nós vamos dar vida para elas. Nós seremos aquele que vamos conduzir. Brasilia. 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 Tchau, tchau.